Olha, vamos falar de cultura aqui no BG, eu gosto. Caratinga e outras cidades do leste mineiro serão cenário para a gravação do filme Tudo Que É Sólido. Será que não tá precisando de ator lá não, Amolinha? Miguel Braz vai conversar agora com o diretor do... Ou foi o Miguel, o Miguel conversou com o diretor. Tem a fala do diretor aqui, bebendo diretor do long roteirista do filme. O Miguel vai contar detalhe pra gente aqui. Cadê o Miguel? Cadê o Miguel? Ô Miguel, tem vaga pra mim aí, Miguel? Eu sou um bom ator, moço. É, Nico, quem sabe, viu? Quem sabe, viu? Acho que você interpretaria muito bem. Pois bem, como já foi adiantado, o filme vai ser gravado em Caratinga e as outras cidades, só pra matar a curiosidade do pessoal de casa, é o Baporanga, em Bé de Minas e Ipatinga, no Vale do Aço. Eu vou conversar com o André Regal, que é roteirista do filme Tudo Que É Sólido. André, boa tarde pra você. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Fala um pouquinho pra gente, em que consiste este filme? Bom, então, Tudo Que É Sólido, na verdade, é um drama. É um filme que trata... A própria Caratinga, ela é trazida como uma personagem importante do filme. E a gente tem... É um filme sem protagonista definido. É um filme onde a gente tem vários núcleos. Um núcleo da família mais pobre, mais humilde, um núcleo de uma família abastada, que é famosa e tal. E tem a galera que trabalha com coisas obscuras, com crime, e tem os traficantes, bicheiros e tal. O mote do filme é que todos esses núcleos se convergem num único acontecimento, uma guerra que estoura entre os traficantes, e todos os personagens do filme vão ter suas vidas afetadas por causa dessa guerra. E por que essas quatro cidades da nossa região escolhidas como cenário? Bom, a gente queria fortalecer, não só fortalecer Caratinga, que a gente é de lá. Apesar de eu ter nascido em Governador Valadares, eu cresci em Caratinga, e o Márcio é de Caratinga, diretor do filme. Então, a gente queria trazer essa ambientação. Tira um pouco do olho, o olho do Brasil inteiro está voltado para o glamour que existe nos filmes de criminalidade do Rio, o eixo Rio-São Paulo e tal, essa coisa que é muito forte no cinema. Todo dia sai um filme, então, Rio-São Paulo. E a gente falou, cara, a gente precisa trazer o olhar para Caratinga, para a nossa região. E essas cidades compõem ali a região. A gente formou parceria com prefeituras e tal, e acabou ficando um negócio com a ambientação muito própria nossa, da nossa cultura, da nossa vivência. E a gente vai até falar sobre isso, sobre a escolha dos atores. Inclusive, falando em atores, houve a seleção de atores da nossa região, mas também terão alguns nomes conhecidos no filme, não é, André? Sim, sim, claro. A gente conta com a presença do Humberto Martins, que é um ator que a gente cresceu vendo na televisão, um ator de muito renome. A gente tem Adriana Rabelo, milhões de novelas na Globo, na Record. A gente tem a preparação de elenco da Bia Mússi, que também é da Globo. A gente tem Eric Maximiano, o Russo APR. O Eric fez Tropa de Elite, fez Cidade de Deus. A gente tem o Russo, que fez o Marte 1, que foi pré-selecionado ao Oscar há pouco tempo atrás. Então, uma galera de peso, fora o elenco regional. A gente tem mais de 60 atores no elenco. Então, fala um pouquinho para a gente. Quando começam as gravações, se já há previsão de estreia? Bom, as gravações começam agora, dia 10. Dia 10 a gente já começa com uma gravação de cena. Depois, dia 17, a gente continua. E as gravações retomam ali em janeiro, nesse processo todo de produção. E de janeiro, a gente vai até dia 2 de fevereiro. E aí encerramos as gravações de 2 de fevereiro. O planejamento é esse. Muito bem, André. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui pelo Balanço Geral. Sucesso para vocês. Nico, só reforçando, o André nasceu aqui em Governador Valadares. Tem uma certa vivência também com o Tarumirim. E hoje está aí, né? Não deixa um talento revelado. E claro, com certeza, mais para frente, a gente vai trazer mais novidades sobre o filme Tudo que é Sólido, que passará aqui na nossa região. Nico? E eu, e eu, e eu, Miguel? Você falou, 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 não sei o que, não sei o que. Eu quero saber. O elenco já está fechado? Essa é a pergunta. Tem vaga aí, para mim? A pergunta para o André novamente. André, o nosso apresentador perguntou ainda, há vagas? Vai haver mais alguma seleção para elenco? Bom, no momento, a nossa seleção de elenco está encerrada. A gente fechou o elenco. Mas é bom o pessoal ficar de olho, porque a gente sempre chama para fazer figuração. Se tiver algum papel de apoio que apareça, a gente vai estar... É legal o pessoal acompanhar na Mimética, né? Arroba Mimética Produtora. Porque sempre sai alguma coisinha, quem sabe, eu não... Muito obrigado. Tá aí, Nico, eu respondi a sua pergunta. Ah, que figuração. Figuração é negócio de ficar passando lá no meio da... Não, porque o povo está lá na cena, você fica lá atrás igual um... Não sei o quê. Isso é figuração. Não é negócio de figuração, não. Quero ser o número um lá. Vai ter luta, Gabigol? É o Gabigol. Nós vamos voar lá, eu e o Gabigol. É Caratinga? O Gabigol é voado de cima daquela pedra lá, ó. Aí, obrigado. Viu, Miguelito? Um beijo no coração dele. Boa jornada lá. Ele é roteirista. Aí é fera, fi. Aí é fera. Já pensou, Lamoni, um roteiro lá? Nós salvando o Caratinga? Hein, Gabigol? Transformando nós dois em super-herói? Ah, mãe!